Na rotina corrida de hoje, os celulares apresentam cada vez mais funcionalidades para facilitar as tarefas diárias. Há mais de um ano, o Antônio trocou o celular tradicional por um smartphone. As funcionalidades do equipamento conquistaram o servidor público. Ele realiza, pelo aparelho, tarefas do trabalho e da vida pessoal. Passo muito e-mails, passo arquivos em PDF, digitalizo. Isso me ajuda bastante. No caso, eu fico transferindo arquivos em PDF, transferências, olho meus extratos. Os smartphones oferecem aplicativos, ou seja, programas, responsáveis pelas mais variadas funções. Um dos mais populares do mundo é o Google Maps. Com ele, o usuário faz busca de endereços. Tem ainda jogos educativos ou apenas para entretenimento. Existem também aplicativos que ajudam em tarefas simples do dia a dia, como este de controle de despesas. Este, por exemplo, rastreia as conexões Wi-Fi disponíveis, para dessa forma manter sempre que possível o celular conectado à internet. A maioria é ofertada de forma gratuita. Alguns têm versões pagas, com conteúdo mais completo. Se você tiver alguma condição de pagar 1, 2, 3 dólares para ter a versão completa do aplicativo, que você tem suporte das fabricantes, é o mais recomendável. Mas, senão, você vai testando. Você testa um ou dois aplicativos, três, do mesmo segmento, que possam fazer a mesma coisa, até você achar um ideal que possa atender as suas necessidades. Diante de tantas opções, a procura por celulares mais sofisticados cresceu. De acordo com um estudo divulgado por uma empresa de consultoria em tecnologia, foram comercializados, no segundo trimestre de 2013, 15 milhões de aparelhos no Brasil. Desse total, 54% smartphones, o que representa 8 milhões de unidades vendidas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o acréscimo na venda desse tipo de equipamento foi de 110%. As pessoas estão descobrindo esses aparelhos como verdadeiras memórias auxiliares, vamos dizer assim, que vão junto com a gente, vão nos auxiliando nos nossos problemas, nas nossas demandas sociais, pessoais, profissionais, e a gente vai aos poucos criando uma dependência.